Fala meus lindos, bem vindos, estamos começando outra live aqui já, continuando a nossa saga de Star Wars. Essa live não vai ser tão longa quanto a outra, eu acho, provavelmente, mas vamos ver enquanto dá aqui, né. Aqui ó, um negocinho pra ver aqui ó, perfeito. Tchau, tchau. Ele pode escapar! Vem lá e lutem! Vamos lá e lutem! Vamos lá e lutem! Não podemos nos assustar você? Não é, não é, tudo está terminado agora! Valeu, porra! Ih, caralho! Foi pra isso que você treinou treinar mais, porra! Eu vou te reunir com você brevemente. Parece que você está bloqueado. Eu vou fixar isso. Nunca vi um trooper como esse antes. Você tem que tirar esses Wookies de descanso. Continua em direção, Jedi. Lens abertos. Go! O que é isso? Deixa eu ver aqui. Nada. Beleza, vambora. Para só entrar aqui, eu querendo quebrar a porra toda, tá ligado? Eita, caralho. Someone else, get up here! I got it! I'm after it. I can take it, my... It's all over now. I hit him! Why did I do that? I'm dead. Beleza, vambora. Você é seguro que você quer plug-in para essa coisa? Ok. Ah, um corte. É por isso que você queria mover essa coisa. Você não tinha ideia de que isso estava lá, não? Você só queria colocar o corte. Vamos dar aquela relaxada aqui, meus amores. Vamos dar aquela relaxada aqui, meus amores. Ah, um corte. Hey! Ei! Algo estava lá. Um dos Greys pode cozinhar com essas. Bom trabalho. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Calma aí, amigo. Vamos tentar de novo nessa pira, hein? Dessa aranha, hein? Olha! Está lá! O corpo está em ele! Vamos pegar! Vamos! 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 A gente consegue, a gente consegue! Algo está em para cima. Algo está em para cima! Vamos alcançar! Algo está em para cima! Vamos aqui! Vai para cima! Vamos lá! Mano, mas aí é foda Tipo assim, eu quase consegui Mas aí tem essa porra dessa aranha Filha da puta Que fica me seguindo nesse caralho Se não fosse essa vadia Dessa aranha que veio atrás, velho Sai vagabunda, piranha Mano, eu tô ficando extrema Ai, desculpa gente Bati no microfone Eu tô ficando extremamente irritado Com essa vagabunda Dessa porra dessa aranha Dessa cachorra desgraçada, velho Uh, né, desculpa gente I need a second Ai nao bandia que tomou na rua agora 10 minutos, 10 minutos de gameplay e eu já estou sofrendo desse jeito 10 minutos, 11 minutos, 11 minutos, 11 minutos não cara mano cara oit ai 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 cara o 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 batendo ali na porta o 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 tem que enfrentar o chefe de novo o 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 tá bom, valeu, mano o 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 tá bom, valeu o 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 valeu finalmente chegamos daqui a pouco o já fui de novo agora sim foi um pouso suave objetivo marcado no holomap lá na puta que pariu tem como dar tp não bom vambora basicamente vamos até a casa do caralho depois na esquina da puta que pariu o 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 Opa, agora sim eu vou conseguir abrir aqueles baúes, agora sim, pô. Tá bom, vamos jogar? Vamos jogar? Vamos jogar! 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 Eu tenho você! Eu estou fazendo uma olhada! Eu... eu tenho ele! Mas não é o próximo! Estou atrás! Estou atrás! Estou longe! Estou longe! Estou longe! Estou longe! Não falo! Estou longe! O que é isso? 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 Não velho, estava tudo tão lindo. Eu preciso de ajuda. Muito melhor, BD. Não. Eu não queria voltar, Deus. Cara, isso vai demorar tanto. Que saco, porque esse jogo é assim, velho. Nossa, eu vou ficar uma hora voltando, galera. Foi mal, velho. Que raiva. Na verdade, eu acho que é mais rápido se eu vier por aqui, ó. Ou eu posso estar falando merda, né? E fazendo merda também, né? Mas por aqui parece mais rápido, pelo menos pra mim, tá ligado? Não sei pra vocês. E aí, já voltei, bem mais rápido. Dá aquele save. Dá aquele save. E aí, porra, caralho. Eu acho que é fácil. Eu achei que ia ser muito difícil. Tipo, fácil, fácil, não foi, né? Mas foi bem fácil. Eu achei que ia ser pior, tá ligado? Pelo tamanho do bicho e tal. Pela porrada que ele me deu, na verdade. Eu achei que ia ser pior. Ah, não dá pra chegar ali nunca, né? Trolei. Acontece. Tá lá. Então eu vou vir pra cá rapidinho É, imaginei mas tudo bem E, intruder, down there Move up, now I can wait as long as it takes Get back here Just come out Isso aqui serve para liberar um atalho, isso aqui eu não sei para que que serve. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele foi morto por uma caverna. A excavação imperial está fazendo esses túneis inestáveis. Algo cheia de óleo antigo. Desculpe, amigo. Não é você. É essa água. Isso aqui é só coisa, velho. Não tem nada nessa porra. Não sei nem por que eu pego essa merda. O que poderia ter causado essa coisa? Vê-los? O Empire não é a única coisa que temos que se preocupar. Os vilares construíram esse memorial para os clones e o Venator. Se apenas eles sabiam a verdade. Um ogro aqui, um ogro ali, um ogro em tudo quanto é lugar. Esse bicho nada extremamente rápido, cara. Ei, Grease, você está ocupado? Bem, eu estava tentando ver o... você sabe... Não, eu não estou ocupado. Nunca estou ocupado. Então, você precisa de algo? Estou estando perto dos dois avançados. Parece que você não era o único piloto que teve problemas com o vento aqui. Uou, uou, uou. Você está apenas percebendo isso? Onde você está? Eu quero dizer, não fica melhor do que eu. Sim, ok. O que eu queria dizer foi obrigado. Ah, você sabe, você é... Você é bem-vindo, filho. Mas eu, você sabe, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, então eu tenho que ir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele é um espalhão de Zefonia. Ele foi um espalhão de um espalhão muito tempo. Vamos lá. Ah, cara, eu sou muito cuzão, né, velho? Eu sou muito cuzão, eu sou muito filho da puta, cara. Prodroid, eles estão assistindo, BD. Mano, eu mandei esse cara desviar não sei quantas vezes, gente. E ele não desvia. Ele não desvia. Ah, mas você podia tirar do Perry. Eu podia, mas eu não quis. Eu quis desviar. E ele não desviou. Filha da puta. Será que vai carregar hoje ou vou ter que fazer a live amanhã? Porra. Oh, meu Deus. Eu quis... Eu quis... Fui. 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 Beleza, vambora, vambora Beleza, vambora, 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 vambora. BD, eu preciso de ajuda. Agradeço, BD. 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 Porra, você não bate não, eu já quero Cara, calma Calma, calma Nem tudo está perdido Nem tudo está perdido nessa porra Filha da puta Cara, eu só não entendo, cara Eu não entendo, cara Eu não entendo, pra que, pra que E eu ainda volto lá na puta que pariu, tá ligado Vai tomar no luto do cu, cara Que que é essa porra, velho Mano, eu vou tentar a última vez A última, a última Não quero saber, a última Se for, for, se não for, foda-se Foda-se o que tem lá do outro lado Foda-se Eu vou tentar a última por respeito aos curiosos Inclusive respeito a mim também Ah, vai Uma piroca Boa, filha da puta E parada, meu bruxo horroroso Boa, filha da puta Conflicted heavy damage to the Separatist Dreadnought. Unfortunately, the same is true for our vessel. Despite the damage, I recommend we see this through. Together. You know, I'm not one to back down from a fight. Oh, you found something. Oh, you found something in there. Ah, tá. 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 Got a jolt in you, BD? Ah, tá. Ah, tá. I think you can handle this, BD. Mind helpin' me out? Good work, BD. Yeah, I think you can handle this, BD. BD? C'mon, BD. C'mon, BD. BD here. C'mon, BD. Having a good time, BD? BD, this could use some power. C'mon, BD. C'mon, BD. C'mon, BD. C'mon, BD. C'mon. C'mon, BD. 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 BD, this could use some power. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Perdi tempo pra caralho nessa porta, mas peguei o que eu queria, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, nem sei lá, tô muito puto, vai tomar no Cú... Que joguinho miserento. Ele é da puta, cara. Que joguinho miseroso, cara. Caralho, vai tomando olho do cu, filha da puta Porra, velho, tá foda, o biado Mano, essa fase é muito indultante, velho Eu tô jogando mal também, eu sei, eu tô tiltado, porra Quando eu tô tiltado, eu jogo mal, mas porra, velho Também não tô jogando tão mal, né, velho Vem Eu vou quebrar tudo da minha casa Eu vou esquatejar a família desse filha da puta Que criou essa porra desse jogo Eu tô passando por aqui de novo E dessa vez, se eu morrer, eu vou fechar a live Eu quero pelo menos chegar na porra de um checkpoint Senão vocês vão ver eu me estressando de verdade Isso aqui já é o suficiente para eu me acalmar Achei que eu podia explodir ele antes de morrer Ehm... 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 Foi, 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 filha da puta. Você quer escanear o que? Escanei, então. Escanei. Vamos ver o que esse cara aqui tem pra gente. Oh, voltou tudo. Minha vida voltou toda. Vamos ver o que? Eu acho que estamos bem perto. É, filho! Tá ganhando o nome! Ó velho, eu tô muito chupado com esse jogo velho! Não consigo, cara, não ficar tiltado, cara, esse jogo me tiltar muito velho! Ah, esse combo tardio e ridículo aí que eu nunca vou usar! Sempre colocando coisas que eu nunca vou usar nos upgrades, muito bom! Quem achou que eu fosse morrer, entra pra turma! Quem achou que eu fosse morrer de novo, entra pra turma! E aí, e aí, e aí! Ai, 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 ai! Tchau, gente, eu vou escapar! Tchau! Tchau! Tchau, gente! Achei uma bancada aqui! Tu quer subir no cabo aéreo? Que porra de pôr! Tchau, gente! Você pode fazer o trecho? Como se sente? Tem que esperar para a tomba agora. Vamos lá. Vamos lá. Beleza! 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 Ai, caralho! Atalho aberto aqui. Eu encontrei a minha próxima vítima! Você não pode me encaixar! Stop running! Show me suas habilidades! Já vem para você! Não planejou ainda! Sim, Jedi! Mais uma vez! Torque ele! Vamos agora, Jedi! Fale! 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 Fale Four! Fale! Cabe! Se isso aqui recuperar a vida vai ser um tesão, hein? O trabalhador deixou suas ferramentas em um momento. Eles estavam ansiosos de encontrar relíquios, mas também preocupados com a história que está burrada aqui. Minha cabeça, porra. Graças a Deus tem um negócio de meditar aqui, família. Nossa, eu estava pianinho já, chorando já. Ufa, que delícia. Não acredito que é essa filha da puta, cara. Oh, sim. Eu conheço seu nome, seu passado e, mais importante, sobre Cordova. Diga-me, onde ele escondeu o holocrine? Ih, filho, parece que não vai dizer não, hein? E aí, que eu estou nervoso. E aí, filho, parece que não vai ser. Não se mova. Estim, BD. Você continua a falhar. Você não pode ganhar! Uhul! Caralho! Toma! Ai não! Cara, esse ataque dela é muito foda. Eu queria saber empurrar os outros também. Eu estava ganhando! Você não era muito bem como a Sia da última aprentice, mas não ruim. Você está mantendo conta. Eu estou surpreso que ela não te disse. Sia nunca estava bom em manter segredos. E você conhece ela tão bem, hein? Eu não vou deixar você manipular. E aí, caralho! Olha o papinho torto, cara! E aí, caralho! Olha o papinho dela! Qualquer coisa, olha! Eu mato a olho de peixe e acabou, filho. Sem caô nenhum. Opa! Eu aprendi uma coisa nessa luta que eu não tinha percebido, gente. Você salvou minha vida. E nos aproximou mais perto da tomba. O que eu percebi nessa boss fight, que eu não tinha percebido nenhuma outra e nada até aqui, é que se você desviar exatamente no momento certo, você não perde nada. Você consegue desviar perfeitamente sem tomar dano. Você fica meio que um fragmento de mortalidade, tá ligado? E eu não tinha percebido isso em nenhuma boss fight até agora, cara. Tanto que eu só, tipo, eu comecei a desviar só usando essa porra lá, tá ligado? Nessa boss fight. Se eu soubesse disso, porra, eu fico desviando igual um maluco quando já aparece vermelho. Se eu soubesse disso. Se eu soubesse disso. Se sente diferente do que a outra tomba. A tomba de McTrue. Não, agora eu entendo. Eu encontrei, mas... Eu encontrei... Se eu... Eu quero que o que você me fale... É porque ela é uma lia. Você... Como? Eu re-retrai a comunicação os momentos que você tentou contá-la. Dejando transmissões de encropeção sempre é um partido dela. Ela me ensinou pouco. Não há técnica que eu não perfeito. Caralho, será que essa goro tá falando a verdade, mano? Porque se ela for uma traidora, vai ser sacanagem mesmo, né, velho? O olho de peixe tá aí com a gente desde o início, pô. Ainda tem aquele carinha e tal. Ah... I need a snip, E.D. I need a snip, E.D. I need a snip, E.D. Ah, então ele aciona tipo um calor aí. Essa é a parada dessa dungeon. Ele aciona tipo um calor ali e você não consegue, você queima as árvores. Eu vou ver o quanto você aprende. Cuidado você. Você, e ele! Vamos pegar ele. Eu vou ficar com você. Você não me assustou. me nossa quase que eu me fode em eu não sei usar essa porra ainda vamos ver vamos ver hey bd vamos ver ok bd o que é? meu amigo o que eu encontrei aqui é desconfortável viva não viva 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 Vamos sentar aqui só para salvar Beleza Bora, bora, passei um para baixo, para o lado nenhum dos dois, na verdade errei Eu sou o que você pode fazer Se você não for exigir, eu ia te matar com certeza Não é tudo bem, parceiro, apenas o que você está fazendo Vamos lá. Opa, vamos ver onde é para ir agora. Opa, vamos ver onde é. 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 Opa. Opa, vamos ver onde é. 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 Já tá aqui né, não custa nada, eu não queria não, mas não custa nada né cara. Beleza. Você hope to hit me? Yes, bleed. Get back, traitor. I won't talk to you. Yes, no. Face me, coward. I need a stim, BD. Ai. Beleza. Stop for a self-esteem. Shooter. Watch him! Could be a trap! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que merda que eu fiz aqui. Bora, 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 bora. Achei que eu não estava gravando por um segundo. Beleza. Eles não nos veem, mantenha sua guarda. Eu percebi algo enquanto examinando o sarcófago. É uma localidade muito conveniente para descanso de descanso. Você me levou aqui. Foi isso que você está jogando todo o tempo? Você realmente tem o espírito de um escraper. Você é minha, traita. Não deixe-me escapar. Você já está. Eu preciso de um backup para matar você. Veja! Eu acho que eu posso pegar você. Ele é tão rápido. Come on, hit ele. Ele é morto. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Ele estima. Ele está morto. Agora, B.D. Ele está morto. Sim, eu consegui ele! Alguém mais vai entrar aqui! Você não pode fazer os homens! Alguém vai entrar! Esse é o que está lutando! Você pode perder, não é? Você é rápido! Vamos lá! A morte dos Jedi! Que cena é essa, cara? É só o sabre! Eu estou usando a força! É sério, ele não lembra como é que usa a força no sabre! Ele me acompanha! É só assim! Ele se conecta com você! Há momentos, quando emoção, dolor ou exaustão você te empurra! Você se sente cortado, isolado! Isso é uma ilusão! Se o seu sabre está lá, fora de acesso, mas você permanece conectado através da força! Tô usando a forçajos e numero de você! Se atende! V брuda! Você const stop! Tô ouvido! Nem entendi! Tô ouvido! Posterbird... Instiniando! Veja desculpa de você! Até uns membros! Diz! A força está comigo, ele se conecta conosco Sim, se conecta conosco Eita papai Tem que puxar alguma coisa Ah, se prepara o caralho, vai tomar no cu garoto Ficou em choque que o papai está vivo Se prepara Se prepara porra nenhuma Fazia a menor ideia de que o pai ia sobreviver Que o pai ia puxar, levantar, sacudir Não vai lá, não vai estar lá Ficou bem Não vai ficar lá, não vai ficar aí Não vai ficar lá, não vai ficar lá É Seja a lia Os Valeu, amiguinho Valeu, amiguinho Valeu, amiguinho Valeu, amiguinho Amiguinho Valeu, amiguinho Amiguinho Valeu, amiguinho Sério, sério, sério Sério, sério Sério, sério Mano, por quê? Mas de qualquer forma, gente Eu vou terminar essa live por aqui Porque já deu agora que eu tô vendo aqui duas horas Já passamos do limite Então, meus amores Um beijo Até a próxima live Espero que vocês tenham gostado Eu falei que a live ia ser curta Foi curta o caralho Espero que vocês tenham gostado A gente espera um texto especial Enquanto troca o tipo de sabio de luz Um tempo Tá Uhum 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 Mano 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 Enfim Meus amores Como eu disse, espero que vocês tenham gostado Até a próxima live Um beijo Um queijo Vamos ver aqui Liberamos alguma roupa, liberamos essa né Vou botar a roupa preta aqui pra combinar É, ele já tá combinando de certa forma E a nave preta pica Então meus amores Um beijo Um queijo E até a próxima, tá bom? Eu amo vocês Muito obrigada por fazerem parte desse momento aqui comigo Jogando Espero que vocês estejam felizes Então é isso, meus amores Tchau